Sr. Presidente, Sr. Ministro, para o Governo, na legislatura passada, a cooperação com os PALOP e com o Timor-Leste foi uma prioridade. Foi uma prioridade no âmbito da cooperação da pandemia, onde houve um esforço particular da parte do Ministério no sentido de apoiar os países de expressão de língua portuguesa, um trabalho muito notável, mas também houve um trabalho feito ao nível humanitário, ao nível da segurança, ao nível de apoio à economia, à educação. Há pouco o Sr. Secretário de Estado referia que a cooperação para o desenvolvimento iria ter um aumento orçamental. Aquilo que eu lhe solicitava, Sr. Ministro, é que aprofundasse em que medida é que esta cooperação, este ano, será aprofundada a todas estas dimensões. Desde a saúde, como já referi, desde a questão humanitária, desde a questão de segurança, com particular destaque, a Cabo Verde, que tem necessidades especiais e que tem recebido muito apoio, como, por exemplo, também no caso de Moçambique, onde a cooperação que está a ser feita tem várias dimensões que vão desde a componente da defesa, da segurança, mas também o apoio humanitário, como também na saúde. Muito obrigado. Obrigado.